É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão As amigas me ligou, disse que tava sozinha Eu não perdi tempo, já desceu na correria Bota, 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 tão, força nas amiguinhas 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 Tio da crença, super herói, mas te leva nas alturas MCLN é super herói, mas vai te levar nas alturas Te botando pra sentar, que tu vai ficar maluco Tio da crença, super herói, mas te leva nas alturas Te botando pra sentar, que tu vai ficar maluco Muita brisa e putaria, putaria e muita brisa Mano, é o tio da Kiki, é o rei das periguitas Ele bota ela, pede tira Mano, é o tio daqui que é o rito das periquitas Ele bota ela, pede tira 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 As amigas me ligou, disse que tava sozinha Eu não perdi tempo, já desceu na correria Bota, 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 tão Força nas amiguinhas 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 Tio da crença, super herói Mas te leva nas alturas MCLN é super herói Mas vai te levar nas alturas Te botando pra sentar Que tu vai ficar maluca Te botando pra sentar Que tu vai ficar maluca Te botando pra sentar Que tu vai ficar maluca Tio da crença, super herói Mas te leva nas alturas Te botando pra sentar Que tu vai ficar maluca Muita brisa e putaria Putaria e muita brisa É o tio da crença É o rei das Pirachta Ele bota ela, pede tira 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 Mano, é o tio da Kiki, é o rei das periguitas Ele bota a lampe de ti, ele bota a lampe de ti Esse anjo é o tarp O rei do Matela O rei do Matela